RICAEL Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo RICAEL Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Namorei uma morena, fiquei louco de paixão Só um beijo que me deu, eu vi braço pelo chão Namorei uma morena, fiquei louco de paixão Só um beijo que me deu, eu vi braço pelo chão Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Namorei uma mulata, quase que eu entrei em cana Quando o fogo incendiou, no colchão da minha cama Namorei uma mulata, quase que eu entrei em cana Quando o fogo incendiou, no colchão da minha cama Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Mulher e café, só pra ser quente, só pra ser quente, pegando o fogo Mulher e café, só pra ser quente, é pra dançar Me repeto, manurinha, bonitinha tá demais Me agarrou e me beijou, e eu fiquei esperando mais De repente uma durinha, bonitinha tá demais Me agarrou, me beijou, e eu fiquei querendo mais Mulher e café, só praça quente, só praça quente, pegando fogo Mulher e café, só praça quente, só praça quente, pegando fogo Mulher e café